Eu acredito mais no senhor do que no Neymar Eu vou fazer a levantada do Neymar e vou fazer a minha para ver qual que tem mais arte, a mais bonita Vai! Aqui é do Neymar, ó! Será que tu faz isso aí? A levantada dele é essa, ó! Puxou, levantou, viu que rápido? Olha! Olha a minha! Olha o que que eu fiz para... Ele só ganha mais dinheiro do que eu! Olha! Olha! A minha nem é de frente, é de costas! Só que tem um grau de dificuldade! Ó! Olha só para a ganhada do Neymar! Oi! Aê garoto! Aê! Virai do cheque ali! Agora, hein! Oi! O que é que ele faz isso? Agora eu quero rebotar esse negócio aí! O Neymar não faz isso não! Sou mais o senhor! Vai! Vai! Ai! Eu fico aqui agoniado! Ele é agora! Oi! Oi! Aê! Oie! Porra! Show de bola! Caraca! Viu? Minha bola caiu? Não! 67 anos, olha que show! Aê garoto! Aí eu falo pros caras, o show de bola é aqui, rapaz Nela tem que ir Nerece, merece Olha aí Arrasou Ronaldinho da rua Não viu mãe? Ah, aí Esse velhinho é pene E quanto é pra tirar a camisa Botar a camisa do Flamengo, vira quanto? Se o pessoal colaborar, eu vou dar dois saltos no hospital Ixi E outro no hospital Show de bola, hein? Não